E a justiça negou o pedido de prisão domiciliar para o deputado estadual Edson Albertassi. O deputado foi preso em novembro na Operação Cadeia Velha, junto com Jorge Pisciani e Paulo Melo, todos do PMDB. A operação investiga a participação de deputados em esquemas de corrupção. Até ser preso, Edson Albertassi era o líder do governo na Assembleia Legislativa. Essa decisão foi do juiz federal Flávio Lucas, que está substituindo o relator na Operação Cadeia Velha, Abel Gomes, durante as férias.